Um grande abraço pra você de todo o Brasil ligado nas emoções do Campeonato Gaúcho temporada 2018. Falamos com imagens ao vivo da bela Arena do Grêmio e hoje é dia de clássico, clássico Grenal de número 414, valendo pras quartas de final do Campeonato Gaúcho, é um Grenal prematuro no mata-mata, valendo vaga para as semifinais desta temporada 2018 do Campeonato Gaúcho. Fechou o escudo da FIFA ali no peito, apitando o início do jogo com o Luan, botando a bola para o jogo, apita o árbitro, bola rolando, começa o Grenal de número 414, vamos juntos. O Sudarongo já chegou junto ao Rodrigo Boledo e com estes zagueiros colorados que estão na grande área. O cruzamento, o toque de cabeça, Rodrigo Dourado, Marcelo Gros. Dois minutos, a primeira chance foi do Inter aqui na Arena. Cabeçaço do Rodrigo Dourado, a queima, rouba a defesa do Marcelo Gros. Veja só, corta para o meio. Tem Ramiro pedindo, tem Luan se movimentando, lá vem Everton, puxou e bateu para o gol. A primeira finalização do Grêmio. Seis minutos e meio em lance pessoal. De Everton que pediu, dizia. A bola foi para a linha de fundo e é tiro de meta para o Internacional. Para os dois duelos, hoje e quarta-feira. Ramiro no passe, bola longa para Jael. Antecipação, a cobertura do goleiro Marcelo Lomba. Alessandro, autorizado, levantamento feito na segura trave. Outra vez, Rodrigo Dourado, mas já não valia. Domínio de bola pelo meio, Maicon de fora, tenta o chute. A bola vai sem perigo, sem desvio. Tremista, um colorado, está tudo resolvido, tudo na paz. Léo Moura, no fundo, cruzamento. Jael tentou na cobertura do Rodrigo Moreno, bola dividida. Marcelo Lomba saiu para fazer a defesa. Estava na posição do centroavante, onde deve estar o Jael. Verdade, tem Marcinho, tem Patrick, tem Nico e da Alessandro na grande área. O toque de cabeça, Marcelo Gros. Patrick, outra vez o Inter, chega por cima. Outra vez, toque de cabeça. E Marcelo Gros, vivendo grande fase, salvou. Bola na forquilha e na gaveta. Rente ao travessão, evitou o gol do Colorado. Uma das peças importantes desse esquema montado pelo Renato. Luan vem de frente, a batida para o gol. Bola para fora, para a linha de fundo. Sendes viu a resposta do Grêmio. Vem com a fera, vem com o craque. Certamente com sangue nos olhos, com a faca entre os dentes. Esses dois grenais, ainda mais com o seu nome que não constou na lista do Tite. Não, o jogo não descabe. Luan para a cobrança e falta. O da Alessandro, o único jogador da barreira. Tem Ramir e Luan. Vamos ver quem cobra. Partiu, pé direito. Luan levantou, segura a trave. Jeromel apontou. O coque de cabeça foi de Jael. O Jeromel passou e Jael foi quem conseguiu o toque. Estava na bola o goleiro Marcelo Lomba. Vertical. Nico Lopes. A para cima da marcação do Jeromel. Gingada do Uruguai. O deixou o Jeromel para trás. Invadiu. Outro drible. Cruzamento. Passa da bola a Jeromel. Marcelo Lomba e fez a defesa. Bagunçou a defesa do Grêmio Uruguai. Nico Lopes. No cruzamento junto com Luan. Léo Moura. Boa bola. Vem pelo meio. Maicon. Deixadinha. Para Luan. Vem de fora. Encarou. A bola da grande. Era Ramiro. Cruzou. E o toque para o gol. Gol. Do Grêmio. Everton. 48 minutos de jogo. Primeiro tempo. No melhor estilo do Grêmio, do Renato. Toque. Aproximação. Tabela. Envolvimento. E a bola para o fundo do gol. Veja. O Grêmio com extrema paciência. O Luan para Ramiro. No ponto futuro. Cruzamento. Chegou concluindo para o gol. Sem chance para Marcelo Lomba. O Grêmio no seu melhor estilo. Troca de passes. Conseguiu sair na frente do placar. No momento final do primeiro tempo. Para a festa do Renato. Os gremistas vibraram. Os colorados lamentaram na torcida mista. Um para o Grêmio. Gol de Everton. Zero para o Internacional. É. E dessa vez deu certo. A troca de passes. O Internacional foi se encaixotando. Recuando. Não fez o mesmo acompanhamento dos jogadores. O Ramiro apareceu sozinho. Dentro da área. E era isso justamente que eu me referia. O Grêmio esperou uma falha na marcação do Inter. E ela aconteceu. Pulando igual pipoca os gremistas na arena. Comemorando até agora o gol. Pertence ao Internacional. Sem alterações as equipes do Renato e do Odair. Começa o segundo tempo. Bola rolando. Vamos juntos. Na transmissão do Premier Futebol Clube. Autorizado o Anderson Daronco. É falta para o time do Grêmio. Lá vem. Já é. O pé direito. Bateu para o gol. Laço. Gol. Gol do Grêmio. Jael. Dele. Ninguém esperava. E que cobrança de falta foi essa, Jael. Para o fundo do gol. Acordou a coruja do gol do Marcelo Lomba. Cobrando falta de longa distância. Com toda a categoria do número nove. Até o Renato ficou surpreso. Sorriu. Vibrou. Se orgulhou da sua escolha. Jael o nome do gol. Amplia o placar. Amplia a vantagem. Jael. Ô cruel. Dois para o Grêmio. O zero para o Internacional. É. O zero para o Internacional. De outro ângulo. A cobrança perfeita do Jael. Se ele tivesse dois goleiros ali debaixo da trave. Conseguiria pegar essa bola. Ah. Foi perfeita. Não dá. O Banda tentou. Mas. Não tem como chegar com a pancada. Com a força que ela foi. E o Internacional tem um grave problema a resolver. Entrou o Rossi no lugar do Marcinho. Mas jogador na direita. De volta. A chance nos pés de Arthur. Invadiu. Tentou. Bateu para o gol. Gol. Gol do Grêmio. Arthur. Um contra-ataque fulminante. Defesa colorada mal posicionada. O garoto de ouro do Grêmio. Faz o seu. Logo no seu retorno. Mais de 100 dias afastado nos gramados. Muito tempo para recuperação. Ele volta. E faz isso aí. Gol. Entrou na grande área. Tirou do goleiro Marcelo Lomba. Com toda a sua categoria o garoto. Que vale 30 milhões de euros. Amplia o placar. 3 para o Grêmio na arena. 0 para o Internacional. Batista. É. E esse melhor preparo do Grêmio realmente faz a diferença. Você vê. Também com o jogador descansado. O Arthur. Mas o jogador de meio não tinha nenhum marcando. O jogador de meio não tinha nenhum marcando. Isso aí é primário. Tem o campo. Você tem que estar colado. Os jogadores que vão armar o jogo. Vai se reencontrando na Série A nessa temporada. Tendo dificuldades nos últimos dois. Mais grenais. Tudo fica para a quarta-feira. Mas a vantagem é gigante do Grêmio. Quarta-feira. 15 para as 10. O jogo da volta. Das quartas de final. A imagem dos colorados. Abatidos. Nessa derrota. De 3 a 0. Para o Grêmio. A torcida do Grêmio. É só felicidade aqui na arena. 3 para o Grêmio. 0 para o Internacional. Os jogadores do Grêmio seguem no gramado. Para agradecer os torcedores. E rapidinho. Os jogadores colorados deixam. Os jogadores do Grêmio.